Fala meus amigos cartilheiros, Bruno Senna na turma do quadriciclo, eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse projeto magnífico que foi feito no Sephora 625, eu vou te mostrar agora no detalhe como foi feito esse projeto de som maravilhoso, então se liga aí que a partir de agora, você que gosta de som automotivo em quadriciclo, vai ver esta belezura no detalhe, vem comigo! Fala meus amigos, Bruno Senna na turma do quadriciclo, tô aqui no meu amigo Cuscuz, que faz revisão nos quadriciclos aqui em Caruaru, Pernambuco, e ele fez essa pintura aqui, meu amigo, que som fantástico que ele fez, então você seguindo a turma do quadriciclo, é merecedor de conhecer isso aqui, meu amigo Cuscuz, o que é que a gente tem aqui por baixo nesse som? manda aí! Nesse projetozinho aqui a gente tem dois de dez, marido, dois de seis, e temos uma bateria de Honda Civic, temos um som que não precisa de bluetooth, não precisa de aparelho, o CFMoto já vem com bluetooth conjugado pra você fazer seu som, é só você querer! Então é o seguinte, aqui, pelo que eu entendi, o quadriciclo CFMoto já tem bluetooth, então você conecta o celular no som da CFMoto, desculpa, no painel da CFMoto, e o painel tá conectado ao som, caramba, top! Vamos ver aqui embaixo como é que tá esse projeto, fala aí Cuscuz! Pra não acontecer risco de queitura, fogo, todo isolado, a bateria não precisa cortar, não precisa arrancar, não fazer nada, você só vai tirar essas duas bases aqui, botar a bateria do Honda Civic, botar uma chave usador, fazer, tem jogo de luz, a noite aqui é show de bola, você brinca, curte, tem a bateria reserva e tem a do quadriciclo, o quadriciclo mesmo gera pra tudo! Então tem a bateria do quadriciclo normal aqui, que é esta bateria aqui, e tem a bateria do som que teve encaixe perfeito, sem fazer modificação! Nada, nada, só chegar e encaixe... Ela dá mais ou menos 4 horas de som, sem precisar ligar o quadriciclo... Com o quadriciclo desligado, nossa senhora! E já tem a bateria do quadriciclo normal, e ligou o quadriciclo, ele gera pros dois! Entendi! Caramba, projeto muito top, as fiações aqui, ó, vermelhas, ele sai daqui de baixo, passa aqui por baixo do quadriciclo, e vem até aqui à frente, onde liga aqui no som, e aqui ó, na frente do som, aqui na frente ainda não foi colocado, mas pode ser colocado também uma barra de LED, né, pra não ficar esse vão, ou até mesmo adesivar, qualquer coisa aqui, né, então muito top, projeto muito bacana aqui, desenvolvido pelo meu amigo Cuscuz, Cuscuz, quem quiser um projeto como esse, o que é que faz? Poxa, chama aí a gente, chama a gente que a gente desenrola! E onde é que você tá? Tô aqui na Avenida Brasil, próximo a Portugal, no bairro Maurício Nassau, Caruaru, Pernambuco! Caruaru, Pernambuco, de Caruaru para o mundo, meu amigo, aqui ó, revolucionando os sons aí em quadriciclo, tá aqui ó, Ceforce 625, conexão Bluetooth diretamente no painel, e com essa belezura aqui ó, alto-falante, marítimo, então aqui, aguenta lama, aguenta sol, aguenta tudo, chuva, tudo hein Cuscuz? Poxa, preparado pra brincar, chama o papai! Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil, trazendo pra vocês aqui esse projeto muito bom, muito bacana, de som automotivo, do quadriciclo CFMoto, chama na pressão, turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclo no Brasil, é pau! Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil, é pau! Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil, é pau!